Mas eu gravo vídeo, eu gravo stories, eu gravo um monte de coisa pro meu canal Mas é uma brincadeira, uai, mas é uma brincadeira, uai Não, você não sabe trocar Thalita, não faço, Thalita, não faço não, amor Você não quer gravar? Thalita, não faço não, amor Galera, beleza? Gente, tudo bem? Olha só, eu vim falar pra vocês uma coisa muito legal Vocês vão morrer de rir que eu vou fazer com a Thalita agora Ela está dormindo Vocês lembram a pegadinha que ela fez comigo, gente? Ela vai ver E eu sempre falava pra ela Thalita, ainda vou te pegar, Thalita, vou te pegar Tem uma coisa que ela ama muito E todo mundo sabe Que é fazer maquiagem Ela ama a sobrancelha dela Vocês já estão imaginando já? Sobrancelha é o quê? Gente, eu vou descolorir a sobrancelha dela Ela não sabe Ela vai, não Ela vai querer me matar Aí eu vou descolorir uma sobrancelha dela Enquanto ela está dormindo Beleza? Eu já estou fazendo lá o pó, tá? O pó descolorante tem aqui Eu vou fazer, eu vou preparar E vou passar nela Beleza, gente? Olha aqui, ó Já preparei Tá vendo aqui, ó Tá bem forte Ela vai me matar Ela vai morrer do coração Olha que eu vou passar nela 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 Tá aqui do lado Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Mãe 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 Merda Termina aqui Vamos lá Mãe 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 Por que a minha sobrancelha está ardendo? Você não me pegou? Está ardendo? Sim Amor, o que você fez aqui? Caralho O que você fez? Olha no espelho Você não me pegou, Thalita? Você não me trollou com seu irmão, Thalita? É, você não me trollou não Não quero saber O que você vai fazer é pior? Olha aí Olha isso O que você passou na minha sobrancelha? Olha pra cá Deixa eu ver Não, sai Olha pra cá Rapidinho Só deixa eu ver Como é que ficou Ué, você não sabe trollar? O que você passou aqui? Ué Você não me trola? Olha pra mim, pô Rapidinho Olha o bico Tô linda Tá top Tá top O que você fez aqui, cara? Uma vingança Vingança O que você fez comigo? Você, seu irmão Todo mundo Sabia Sabia o que? Não adianta Não vai sair, Thalita Não vai sair, amor Pepe, você sabe Pepe, sai daqui Que que é isso? Pepe, é sério, cara Pós-colorante Foi pós-colorante, menina Aqui, Tania, ó Eu vou pegar Você quase derrubou Na cama Quase derrubou na cama toda Você sabe Que eu gosto de me maquiar Ah, você Tarderam meu ouro Para Lava-se pro sabão Vai ficar bonita Só passa um lápis Foi na hora de sair, boboja Faz o maquiagem lá pro lápis Passa o lápis Você sabe que eu tenho Minhas maquiagens Você sabe dos meus vídeos E você Ela tá horrível Ela não me pegou? Vocês não me pegaram? Vocês não me pegaram? No negócio da trollagem do assalto? É Ainda fiz menos? Verdade Foi tudo ela que planejou Pepe, ela que deu as ideias Mas eu gravo vídeo Eu gravo stories Eu gravo um monte de coisa pro meu canal Mas é brincadeira Mas é brincadeira, uai Não, você não sabe, trolá Você não sabe Vai cair na cama Se cair na cama é pior Talita, não faço Talita, não faço não, amor Você não quer gravar? Talita, não faço não, amor Talita Talita, as crianças Talita Vai sim Vai sim Vai sim Você tá horrível Eu não vou te Como que eu vou tirar isso agora? Não, fala Tira com a mão Tira com a mão Você não teve mão Você não teve mão, querida Pra fazer o que fez você, teu irmão Todo mundo Vai fazer agora Só botar o lápis, já falei Pega o lápis Você não sabe fazer maquiagem? Meu amor, você é pro Você é Prepara, sai daqui Você vai colocar? Sim Vai colocar Porque a trollagem eu deixei você colocar Que fez comigo Entendeu? Vai colocar sim Gente, olha lá A pegadinha que eu fiz com ela Já que ela me pegou Eu também me pegou Ela tem o direito Certo? Mas você levou a sério Não, não, não Você levou a sério Então, eu levei a sério Tanto que eu tô aí, ó Com você o resultado Galera, olha só Vou até virar aqui pra mim Aqui, ó Cadê, ó Gente, olha só Galera, vai lá Se inscreva no canal Esse vídeo vai estar lá Sim Porque ela me pegou Ela teve o direito de me pegar Fazer aquela trollagem comigo do assalto Então também tem o direito também Não é certo? Então ela vai colocar sim Beleza? Então, gente Se inscreva lá no canal, hein Dá um like lá Um abraço Valeu! Tchau! Tchau!